Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela e está começando o episódio número 344 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Como eu sempre digo, sempre muito legal quando você participa com a gente, quando você interage, quando você deixa a sua opinião para participar com a gente, você já sabe, é muito fácil, o hashtag programa Bandeirada nas nossas redes sociais facebook.com barra Bandeirada, twitter.com barra Bandeirada, instagram.com barra Bandeirada. Para ouvir o nosso programa através do seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for, é só assinar o nosso feed, e s.gd barra rss Bandeirada. Para você que prefere as plataformas musicais mais conhecidas de todo mundo, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts, é só procurar programa Bandeirada para você ouvir na Rádio Show do Esporte, para você ouvir na Rádio Esportes Net, ouvintes das duas rádios, sempre o nosso muito obrigado pela audiência, podem ouvir pelo site oficial de cada web emissora, ou pelo Rádios Net, aplicativo que funciona para Android e para iPhone, eu consegui falar, tudo ia, não, acabou o fôlego! Já dá um ânimo melhor para a gente começar o programa, que tem muita coisa para a gente falar, chamar os nossos comentaristas, são eles que eu vou apresentar agora, trazer aqui no nosso programa, Eric Von Draxler, boa noite para você, destaque inicial. Vamos lá, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que vocês acompanham, o melhor programa de esportivo da Rádio Brasil, Rodrigo Vilela, gostaria de fazer um anúncio, o canal Wiki vai lançar uma promoção, vai conceder um brinde para o pessoal lá dos esportesistas da Mercedes, uma endoscopia invertida, feita pelo Kim de Bengala, quem entendeu, entendeu! Ah, eu acho que do que aconteceu nessa corrida, eles merecem uma endoscopia de mão dupla, sabe aquela atividade de ir de volta, ir de volta, ir de volta, ir de volta, ir de volta? Exatamente. Exatamente. Modo Roto-Rooter. Por aí mesmo. Carlos Martins, aproveita o embalo de seu destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. Destaque inicial é, o alerta de título vai ficar maluco nesse programa, maluco. Maluco? Ele tá doidão. Vamos fazer o seguinte, então, né, povo, vamos começar o programa. Nós já temos aí encaminhados nossos quatro primeiros minutos dessa edição 344. Então, não resta outra coisa pra gente, a não ser começar com a Fórmula 1. Grande Prêmio de Sakhir, disputado no Anel Externo do Bahrein. E, bom, depois de 50 anos, temos o hino mexicano tocado no alto do pódio, porque Sérgio Pérez, enfim, depois de 190, quer dizer, na corrida 190, depois de 189 corridas boas, ótimas, ruins, mas nunca triunfantes, ele triunfou, estava no momento certo, na hora certa, numa corrida esplêndida, Carlos Martins. Esplêndida, espetacular, cara, se falassem pra ele no fim da primeira volta, Checo, fica de boa que no final a vitória é sua, ele mesmo iria falar, você tá de sacanagem, você tá brincando comigo, cara. É, tá tirando onda, tá tirando ondinha, só ia eu cantar terra samba pra cantar. É, deixa. E sem contar que pódio totalmente insano. É, deixa eu chamar o Eric só pra perceber o que que... Eric, eu usei uma palavra, né, espetacular, o... Carlos, qual foi a palavra que você usou, Carlos, pra falar da vitória do pódio? Insano. E você usa qual? É mítico! Muito mítico. Mas, Rodrigo, realmente, cara, é mais insano mesmo, porque eu acho que em circunstâncias normais a gente nunca ia imaginar que ia ter um pódio com duas racing points e uma Renault entre eles. Ainda mais sendo o Ocon, não é o Richard, não, é o Ocon. O Ocon, tava no outro momento certo, na hora certa, primeiro pódio dele. Bom, sobre o Ocon, eu tenho uma coisa a dizer. O Ocon, ele é... Ele fez essa corrida que todo mundo espera dele. Partiu pra cima. Não foi aquele piloto passivo que fica quietinho no canto dele esperando alguma coisa. É... Ele foi e... Foi pra cima. Nas disputas de posição. Endureceu nas ultrapassagens que levou. Mas é claro, né, queridos ouvintes, queridos comentaristas, a coisa não seria a mesma se a Mercedes não tivesse feito a atrapalhada da década. Você entendeu agora por quê? Esperaria-se isso de qualquer equipe, não da Mercedes. Rolou um papo de que tava a Netflix filmando, né, o... Não, rolou um papo não. A Netflix já estava filmando. Ah, tá explicado. Aliás, tão botando a culpa na Netflix, coitado. Ouvintes, nós vamos tentar descrever o que aconteceu. Tudo começou quando o Jack Etkin... Há um tempo atrás na Ilha do Sol. O destino, se pudesse mandar de volta, eu mandaria. É. Tudo começou quando o Jack Etkin rodou na última curva e deu aquela batidinha, mas só com bico na agulha. Agulha é aquela ponta do guardrail, que protege o caminho de saída de carro de serviço pra pista. Enfim, ele iria um totózinho ali, tava na entrada do box, ele foi trocar o bico, só que o bico ficou lá no meio do caminho, né? Bom, aquele bico já tava no traçado, já não podia ficar parado ali, né? E aí, o que aconteceu? Safety Car. Com o Safety Car, a Mercedes resolveu fazer o que não devia ter feito. Porque nada justificava, naquele momento, uma troca de pneus pra Mercedes. Os pneus estavam inteiros ainda. Se lascaram com isso. Por quê? O Russell saiu com um pneu diferente. Os quatro pneus não eram iguais, eram totalmente diferentes. Aí o Bottas foi pro box, a equipe tinha posto os pneus usados do Russell nele. Por isso que ele ficou 27 segundos, que aí teve que tirar o pneu e colocar o médio de novo, que era o pneu que encontraram. Aí, pra completar a bizarrice, tiveram que chamar de novo o Russell no box pra colocar de novo os pneus corretamente. Eu não consigo entender ainda qual foi o problema em relação a pneu de um, pneu de outro, porque os quatro pneus eram eram pneus amarelos. Não, mas se é o que eu tô pensando, Rodrigo, o que acontece? Cada carro tem um set de pneu específico, entendeu? Sim, e aí o que pode ter acontecido é que ele pode ter usado o pneu que era destinado pro Bottas e ele ia estourar o limite dele no fim de semana, então teve que voltar correndo pra botar o pneu certo. Sim, foi isso. Gente, é ridículo. Gente... E a dona Fia foi até certo ponto condescendente, porque era passível de desclassificação do Bottas. Não, então... E só deram uma muda. Sim, mas nesse caso eu tava com essa dúvida também, Carlos. A Giuliani Serrazoli da Band News FM explicou a passividade de desclassificação é se ele sair, por exemplo, com três pneus macios e um médio. Ele estaria desclassificado, o Herschel. Nesse caso de os quatro pneus serem do mesmo composto, mas vamos dizer serem de sete diferentes, tem três voltas pra fazer a troca. Aí foi por isso que na volta seguinte o Herschel já foi pro boxe, por isso que ele não perdeu os pontos, por isso que o Herschel fez os dois primeiros pontos da carreira, mas é totalmente desolador, né, Eric? E Carlos também. Vou deixar vocês falarem que o Herschel podia ter entrado na história como o primeiro piloto a vencer uma corrida sem nunca ter pontuado na vida, na Fórmula 1, claro, e sair com uma nona posição depois de fazer uma prova espetacular. agora, agora, ô Carlos, é aquela parada que eu falei lá na, 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 no destaque inicial, o lance, o lance do, do, da endoscopia invertida, porque, mano, do céu. Isso é uma coisa, como diria o, 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 o José, não é assim que se faz, sabe? Não é assim, cara, sabe o que eu vi ali? Hum? Eu olhei assim e falei assim, você tem certeza que são os caras da Mercedes? Não é da Life, não? Ah, cara. Isso é coisa de Life, Colônia, Andréa Moda, esse tipo de patacoada. Uma equipe de Fórmula 1 nunca pode cometer um erro desse. Nunca. O Mercedes foi um desastre nessa prova. Que tinha tudo pra uma dobradinha fácil. Fácil não, era mais que fácil. Vocês estavam passeando na pista. E agora uma coisa, gente, o Valtteri já deu, né? A Valtteri. Não, isso aí, é, 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 é nesse ponto que eu queria comentar a respeito do Herschel. Porque é pra variar, já era esperado que as viúvas fossem menosprezar o Hamilton por causa do Herschel andar bem. Eu tenho dois pontos a fazer pra essa cambada toda. Dois não, três pontos. Primeiro, nunca existiu campeão em carro ruim. Eu reforço isso sempre, eu vou bater isso na tecla até o fim da minha vida. Não existe e nunca vai existir campeão em carro ruim. Segundo, ter o melhor carro não significa garantia de sucesso. O Valtteri Bottas tá aí pra dizer o contrário. Porque um cara que consegue perder a primeira posição largando do lado limpo da pista pra um novato que tava sentando no carro pela quinta vez na vida, não precisa de muitas explicações. Terceiro, essa cambada toda que acha ruim, agora são, não são as viúvas, são os críticos das viúvas, que acham ruim. Porque quando as viúvas dizem que o Senna é o melhor de todos os tempos e as viúvas acham ruim, ah, então não vai poder existir um melhor na história. Eles criticando o Hamilton estão fazendo isso com o Herschel. Então quer dizer, não pode o Herschel de repente ser melhor que o Hamilton? Lembrando que o seguinte, o Herschel tem 20... Gente, vamos lá, o George Herschel tem 22zão. 22, tem chão ainda pela frente. Quando ele entrou na Fórmula... E outra coisa, Eric, quando ele entrou na Fórmula 1, não foi só a Mercedes que elogiou ele. Não, teve uma prova foi o GP do Brasil, foi um ano antes do Herschel ganhar o campeonato da Fórmula 2. A diretoria da Red Bull já dizia, temos que olhar esse moleque porque ele vai ser um futuro campeão. A da Red Bull não é qualquer piloto o Herschel. O Max Verstappen começou do jeito, batendo, se afobando, teve um carro vencedor na mão, foi e ganhou. O Herschel não ganhou por culpa da equipe, ele ganharia fácil essa corrida. Sim, sim, com certeza. O que não diminui a vitória do Pérez, tá? Não, aí... Não, em nada, em nada. Não, vamos lá. O caso do... Assim, é lógico que, acho que esse resultado desse resultado foi o seguinte, eu fiquei feliz e fiquei pau da vida ao mesmo tempo. Porque, tipo, lógico, o Herschel ganhar, tipo, prática... Eu acho que, tipo, o Herschel ganhar praticamente enterra a carreira do Bottas. Acabou. Acabou. Não, eu acho que já está enterrado. O Bottas não fez nada. O Bottas em nenhum momento ameaçou o Herschel. Aquela ultrapassagem que ele tomou lá no miolinho foi espetacular. E a largada, então... A largada foi o ponto alto da mediocridade. Cara, vamos colocar assim, o início da mediocridade foi na sexta já. No primeiro treino livre. Ah, eu não conto muito treino livre, porque nunca se sabe as condições que o piloto está treinando na pista. Então, quando o pessoal já estava falando, é, Herschel... Falei, gente, é só um treino livre, calma. Falei, não se sabe as condições que o piloto usou, né, se o piloto estava de tanque cheio, tanque vazio, se veio com configuração de classificação, de corrida, simulação... Ah, tem um monte de coisa aí que eu... E agora o Herschel também foi certinho. Falei, se não, gente, calma aí, o Walter tem um pace melhor, o pace dele de corrida é melhor que o meu, fica tranquilo, foi nada demais. Lógico. Não, o moleque tem a cabeça... Tem ele na corrida estraçalhando. O moleque tem a cabeça no lugar, com certeza. isso pode ser o divisor de águas na carreira do Herschel. Foi, com certeza. E assim, e outra coisa, é aquela... Ficou aquela coisa, tipo... Ah, o... E tipo, essa história toda que o pessoal fala, ah, o vegano só ganha por causa do carro. É. Não é bem assim. Não, pera aí. Sim, e ao mesmo tempo, não. Por quê? Sim, por quê? Porque, de fato, ele só... Assim, é aquela coisa que o pessoal fala, ah, porque o Hamilton morreu com um carro de equipe pequena, de não sei o quê e tal. Bom, o Hamilton penou com a McLaren que nos anos... É, 10, 11, 12, quando a McLaren tinha, sei lá, o terceiro, o quarto melhor carro do grid, o Hamilton ganhava corrida e disputava título. Uh-huh. É a McLaren. É, não dava pra... Aí acontece. É... Quer dizer, mas o cara parada, lógico, o cara tem um carro que, mano do céu, é a Mercedes? Lógico, lógico que o cara vai fazer alguma coisa. só que o companheiro dele com equipamento igual não consegue tirar o mesmo potência do carro. Você tá entendendo o tamanho da criatura? O que conseguiu chegar perto foi o Rosberg, que foi a criptonita dele em 2016. Exatamente. Não, o Rosberg, ele chuou sangue em 2016 pra que aquele campeonato do Hamilton, ele viu o tamanho do Hamilton dentro da equipe e falou, não, chega, o que não é nenhum demédio. Ou é agora ou não é. Ouvinte, vocês podem estar se perguntando por que a gente tá falando tanto do Pérez. Porque o que acontece, ele largou na frente, só que ele tomou um totó na quarta curva, foi parar em último. Foi um milagre eu não ter quebrado uma suspensão do carro dele, eu não ter quebrado nada. Ele só rodou, voltou pra pista, trocou o pneu e relargou em último. Trocou o bico, não? Oi? Ele não trocou o bico, não? O Pérez? Não, não chegou a trocar. O Leclerc bateu na lateral do carro, não danificou nada no carro do Pérez. O Verstappen acabou escapando logo na primeira curva, o Leclerc foi junto, claro. Não, o Verstappen escapou porque o Leclerc escapou, porque ele ficou preso. Sim. Foram na quarta curva também. Havia suspeita que o Leclerc na escapada, depois que ele tinha batido e a suspensão quebrada, aquela escapada do Leclerc, ele tinha furado o pneu do Verstappen, não se confirmou. O Verstappen acabou escapando mesmo e bateu. Erro total do Leclerc que o próprio assumiu isso. Vocês falaram do pódio do Ocon, sensacional. Lance Stroll também fazendo uma corrida muito boa, de novo. Apesar do mimimi no fim da prova. Normal. Agora, vou falar uma parada para vocês que eu estava comentando até no grupo da Super Live também. Eu lembro que quando eu estava vendo a corrida andando e você considerando que o... O que acontece? O pessoal já... Acho que foi até o Carlos andou cutucando que já tem a dupla para 2022 o Abilton e o Jorginho. Aí... Sim, fui eu. Aí eu cheguei e completei. Isso sem Mercedes não resolver antecipar isso. Porque, como eu sempre falo no Bandeirada... Contratos existem para ser rasgado? Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? E parafraseando que você também coloca, essa frase by minha autoria, Money Talks. Não digo nem Money Talks, ou... Cara, Money Talks pode ser esse ano. Não duvido ainda. Não duvido do Hamilton chegar e falar cansei. Tchau. Não duvido. Não acredito, mas se ele fizer isso eu vou compreender. Entendeu? Largar tudo, chega, quero curtir a vida. Repito, eu não acredito. É, não. Não é... Não é... Enfim, é possível. Eu sei, entendi. Mas, tipo, o que eu falo nessa brincadeira é o seguinte. Você imagina, por exemplo, agora também o seguinte. O Hamilton e o Russell dividindo equipe, né? Ou, tipo assim, já preparando uma passagem bastão também. Olha a audácia do Eric aqui. E outra também. Enquanto isso, lá dos lados rubro-taurinos, né? Temos um certo mexicano que está a pé, mas, mas, depois de... Desta corrida... E depois de mais uma corrida sem brilho do álbum, amigo, amigo, eu estou achando que o... O alemão Caolho vai ligar o moedor de cada do taurino e vai... E vai... E vai botar o tailandês na... E vai botar o tailandês lá dentro. Vamos ver. Não duvide se ele não for para uma super fórmula da vida. E olhe lá. Quem? O álbum? Sim. E, assim, eu não... Imagina, Sérgio Pé... É que, assim, é a única opção plausível. Ou ele vai para a Red Bull ou ele vai para a casa. Não, o Pérez é isso. E o Pérez... Ele já falou ou é Red Bull ou é casa. Sim, ele falou. Com essa vitória eu posso ir embora de alma lavada, com tranquilidade. Ele disse que está em paz com essa vitória. Com certeza. Com certeza. Pô, para a gente para a gente encerrar Fórmula 1 e poder ser... Depois vou comentar alguma coisinha, mas deixa eu fazer a última pergunta. A estreia do Pietro Fittipaldi. Ele vai correr em Abu Dhabi de novo, tá, pessoal? Ouvintes, o Grosjean não corre mais. A carreira do Grosjean da Fórmula 1 acabou. Ele não vai correr em Abu Dhabi e ele não está na Fórmula 1 no ano que vem. A Haas já confirmou. Mick Schumacher e Nikita Mazepin como seus pilotos. Daqui a pouco a gente fala de Fórmula 2, mas queria saber do Eric e do Carlos o que eles acharam da estreia do Pietro Fittipaldi. Cara, fez o que deu para fazer, cara. Fez o que deu para fazer. Lógico, tipo assim, tudo bem que o carro dele já estava bugado porque tinha que trocar peça e com isso já teve que largar o sinal do grid. Quer dizer, aprendizado, cara. XP. E outra coisa... Agora, essa parada que você falou do Schumacher e do Mazepin, aí eu vou ter que dar uma conversa com vocês que estão ouvindo o programa. Foi hoje, hoje de manhã, o nosso apresentador, meio que... A gente meio que deu um toque assim porque durante o programa, nesses últimos programas recentes, a gente escapou em termos que não se enquadram no PG-13 e a gente precisa se policiar com isso. Aí a primeira coisa que o Sacripanto aqui resolve me mandar Nikita Mazepin na rádio. Fazer o quê? Não, aí eu pergunto, para quê? Para pagar as contas. É o dinheiro, é o dinheiro. Para pagar as contas, o fulo. Tá, mas, mano, mano, quem vê a Fórmula 2, você viu que o cara... Ele não é o mau piloto, ele disputou o título até a última etapa. O Mazepin? Sim, com chances remotas, tipo, menor do que a chance do Cascão tomar banho. Mas ele disputou o título até a última etapa. Ele não é tão grosso assim, ele não é o Marcos Eriksson da vida. E uma coisa, referente ao Mazepin, o que acontece essa dupla da Haas? Por um lado, os vodka dólares, falando mais alto, e a outra, aquela velha máxima. Meu motor, meu piloto. Aí, qualquer um de vocês ouvem, fala assim, ah, é o campeão da Fórmula 2. Concordo, porém, o próprio Gunther Steiner, diretor da Haas, falou, a Ferrari indicou o Mickey, não teve nem o que falar. para bom entendedor, meia palavra basta. E quem sabe um dia isso pode mudar se a Ford for para a Fórmula 1. A Ford disse, o dia que mudar esse regulamento de motor, a gente volta. Sim. Por enquanto, a Cosworth começa flertes, mas nada garantido. exatamente. Classificação do campeonato, Lewis Hamilton já campeão, claro, 332 pontos, Valtteri Bottas, 205, Max Verstappen, 189. Bottas poderia ter sido vice-campeão nessa prova, não foi, e ainda tem uma boa margem para a prova de Abu Dhabi semana que vem, que encerra o campeonato 2020. Você sabe que isso não tem a dizer nada, né? Do quê? Ele tem margem para... Não, eu apenas disse um fato, ele tem margem, eu não falei que ele está confortável para ser campeão. Pois é, mas depois dessa corrida... só que é o Verstappen que está batendo mais do que... Vai batendo mais que o Mike Tyson. Tá complicado o Verstappen, pelo amor de Deus, né? De Cesaris 2, não. Desse jeito não dá. Mais alguma coisa de Fórmula 1? De Cesaris é mito, minha porra. Sim. Vamos girar a chave, então, pessoal. Vou botar outra vinheta só para não ficar esse silêncio, porque teve título. Teve título, claro que a gente tem o nosso alerta de título. Mick Schumacher campeão da Fórmula 2. Chegou no Bahrein para as... Quatro corridas do Bahrein, né? As duas da semana passada, as duas essa, na liderança do campeonato. Manteve agora para a rodada final no anel externo. E, bom, vou dividir pelas corridas, tá, queridos ouvintes? Primeiro, porque na primeira corrida a gente teve a vitória do Yukitsunoda. Aliás, não foi uma vitória, foi uma exibição de gala. O japonês anda muito e isso porque botavam fé no Marino Sato. Ah, que como o Marino Sato não é piloto de academia, ele não consegue equipe boa, né? Não, ele não consegue equipe boa, é minha crítica. Hoje na Fórmula 1 só entra se for de academia ou se for endinheirado. Piloto comum não tem mais chance nenhuma na Fórmula 1, por isso que, por exemplo, o Nick DeVries vazou para a Fórmula E. Bom, vitória do Tsunoda. O Guanyu Zou foi o segundo colocado com punição. Ele conseguiu manter a segunda colocação mesmo com cinco segundos de punição. O terceiro lugar era do Nikita Mazepin, só que o Nikita Mazepin tomou dez segundos de punição, duas de cinco segundos, porque ele jogou o próprio Tsunoda para fora da pista antes dos pitstops e jogou o Durgovic três vezes para fora da pista nas últimas duas voltas. Foi punido merecidamente, chiou, não adiantou chiar. O Durgovic leva um pódio. Pedro Piquet décimo fez um pontinho, Guilherme Samaia vigésimo segundo. O Guilherme Samaia nessa prova foi muito mal. Ele tomou volta até do Sanjelael. Ele só não tomou volta do Royne Sani que seria demais. Na segunda corrida a disputa estava muito favorável ao Mickey, só que ele teve problema, teve que trocar os pneus. Sem o Mickey pontuar, o Callum Aylot levaria o título se ele vencesse ou fizesse o segundo lugar com pontos, com a volta mais rápida. Só que o Aylot foi só o décimo colocado na prova. Foi perdendo o rendimento, perdendo o rendimento, terceiro, quarto, quinto, sete, sete, foi parar lá atrás o título tranquilo para o Mick Schumacher. Vitória de Jeandaru Vala, primeira vitória da Índia desde 2008. quando o Karun Shandok venceu pela, venceu em Spa Francochamp em 2008. Oi? Quem é Karun Shandok? Karun Shandok, piloto que foi para... Não, não sei, eu sei. Cara, ele é bom piloto, ele só não teve nenhuma chance na Fórmula 1, mas ele... Hoje ele é piloto do Tapitu, é só. E de turismo ele é um grande piloto, o Karun Shandok. Muito, muito longe de ser só um piloto pagante nesse planetinha. Tsunoda de novo em segundo depois de um duelo... Aliás, o duelo do Daruvala com o Dan Tickton foi sensacional. O do Tsunoda com o Dan Tickton foi outro sensacional. O piloto da dance terminou na terceira posição. O Carlos comentou que talvez o Dan Tickton perdeu o bonde da Fórmula 1. Não é nenhuma... Ele se livrou da Red Bull, ele tem que estar feliz. Ele tem que estar igual o Nazareno. Ele é feliz e não sabe. procurar agora a felicidade dele em outras categorias. Ele ainda tem mais dois anos de Fórmula 2. Porque na Fórmula 2 você só pode correr quatro anos. Então, por exemplo, o Sanjala El fez a despedida dele da categoria. Não pode mais correr na arte. Existe grandes chances dele parar em alguma das categorias de Endurance. Sim. Mas vai ser difícil. O Sanjala El é ruimzinho. Mas, cara, a ultrapassagem do Tsunoda na última curva ali em cima do Tickton que passa a daça do Jato. Foi na pressão, porque o Tickton errou na curva. Foi na pressão. Sim. E é legal pra caramba piloto assim. O Drogo... Com esse fim de semana com esse fim de semana de cinema do Tsunoda não duvide ele junto de gasolina... Não, ele vai. Ele vai pra... Ele vai pra Fotauri. Com certeza. A Honda vai impor. Ah, nós somos de saída, mas nós vamos impor o nosso piloto. Pode ter certeza que vai. É dele a vaga. Porque agora ele vai bater na mesa. Fala, ó, vocês não falavam Top 5 ou volto pro Japão? Então eu quero a vaga na Fórmula 1. Simples assim. Ele vai botar Girombinha na mesa e vai falar quero a vaga. Ah, Girombinha. Quero a vaga ou a Honda não atualiza o motor e vocês vão ficar no fundo do grid. Drogovic oitavo, mais um pontinho pra ele. Pedro Piquet décimo primeiro, Guilherme Samai décimo nono. Felipe Drogovic vai correr na Virtuose, na Uni Virtuose em 2021, que é a equipe do Guanio Zui e do Calum Aylott. Ou seja, vai pra disputar título ano que vem. Então tem tudo pra fazer uma grande temporada. Mick Schumacher campeão 215. O Aylott já tinha falado também no... Oi? O Aylott falou atenção pro Drogovic que ele é um ótimo... Queridos ouvintes, vamos fazer couro pra Carlos Martins aumentar um pouquinho a voz. Vamos lá. o Aylott falou que... Olho no Drogovic que ele é um excelente piloto. Sim, agora o Aylott sabe Deus o que vai fazer da vida, né? Eu acho que ele deve estar de veras desmotivado, porque a própria Ferrari chegou pra ele e falou você não vai subir. É, filho, quem mandou entrar em academia de equipe? É, dá nisso. A equipe que determina a tua vida. Mick Schumacher que é campeão 215 pontos, Callum Aylott 201, Yuktsunoda 200, Drogovic nono com 121, Piquet 20 com 3 pontos e o Guilherme Samaya que leva o inglório título de único piloto que disputa a temporada toda e não pontuou. Zero pra ele. Fala, Eric. Não, e outra coisa. Agora, o lance do Mick Schumacher também. É, a equipe define. Ok, mas tipo, o que vai ser, né? O que vai ser de Mick Schumacher numa... Tentando evoluir numa equipe como a Haas, não é isso? É, ele vai ficar dois anos brincando na Haas pra depois ir pra Ferrari. Não duvida. Será? É só ele mostrar um servicinho na Haas que aí o Carlos Sainz já vai ter a vaga em risco. Se o Carlos Sainz não for nenhum interplanetário, ele vai dar a vaga pro Mick. Certeza que a vaga em 2023 deve ser Mick Schumacher e... Agora o Leclerc também estão começando a achar que... Sei lá, hein? É. Ou será que é cedo pra falar isso? Não botou pressão no moleque que tá no segundo ano só de equipe? Na época do Jean Todd, do Ross Brown e do Rory Brine, o pessoal tinha mais paciência. Agora não tem mais paciência. Até porque até porque quando tinha Jean Todd, Ross Brown e Rory Brine, pô, era o Schumacher que tava ganhando tudo, né? Sim, só que o Schumacher demorou cinco anos pra ganhar o título com a Ferrari. E a Ferrari já vinha numa fila sei lá de quanto tempo. Desde 1979 pro Jekyll. 79, sim, porque eu não calculei certo. É de Manas. Quer dizer, não é um piloto que tá aí pensando, batalhando. Ah, você não trouxe, por exemplo, o Hamilton trouxe o Hamilton pra ganhar o título esse ano. Entendeu? É como tentou com o Alonso e com o Vettel. O Alonso ainda fez milagre com aquele carro da Ferrari e o monstrengo de carro que tinha a Red Bull ganhando tudo. O Vettel foi uma decepção. E agora? Como é que vai ser o Leclerc sendo o cara a liderar a equipe? Agora chora. Agora sente e chora. De preferência de frente pro... Apenas o próximo capítulo. De frente pro estádio náutico Rania II vendo aquele monte de coisa, né? Bora pro intervalo, povo. Cerrando o primeiro bloco. O primeiro bloco a gente tá terminando por aqui. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco tamo de volta.